Como é que é pessoal? Este vídeo é sobre injetores com monohail gasol. Portanto, os injetores que são usados nos motores da gasolio hoje em dia, excepto os TDIs, injetor bomba, a coisa mais recente que o diesel anda a usar é injetores deste tipo com vários formatos. E estes injetores estavam carregados, vou deixar uma foto, aí para vocês verem. E esteve na máquina de ultrassons por volta de 9 minutos. Passei depois um paninho e vocês já podem ver aqui metal. Isto aqui com o flash. Não se nota muito, mas pronto, assim já... Já agora esta lanterna da Osram está na autoparse logística. E para mim, espetacular, fininho, cabo ali nas jantes. Bom, vamos aos injetores. Ok, depois de estar na máquina de ultrassons, eu descobri o seguinte. É aqui, os bicos. Injetores. Ah, sim. Deixe-se aqui, este amigo ajuda. Ah, aí está. Continuam entre pitos. Então, vamos aqui começar por este da esquerda. Este aqui da esquerda. Se eu te consigo mostrar a quantidade de carvão que está agarrado aqui na ponta. Olha, está focado. A luz, deixa a ver se assim está melhor. Estás a ver que aqui a ponta do injetor, ou se quiseres para comparar, isto hoje dava jeito do tripé. Se quiseres comparar aqui o injetor à direita, até que consegues ver aqui um orificiozinho, não é? Este aqui também, mas à volta do orificio está carregado de carvão. Significa o quê? Que isto tem cinco orificios, cinco sprays, olha ali outro. Acho que são cinco. Cinco, seis, por aí. E este carvão aqui à volta, o que faz é que, em vez de vaporizar, uma nuvem perfeita, um spray perfeito, bate aqui na parte do carvão e origina um feixe, uma dispersão que não está programada. Causa então, depois, problemas na injeção, ou ruídos de motor diferentes, etc. Causa também valores de correção na injeção diferentes. Portanto, tudo coisas mais. Ok? Tirar os injetores de tempos a tempos para dar aqui uma limpeza, sim? Quantos é que me pediram para... Ninguém. Porque é caro, ou porque pode correr mal, pode partir aqui um parafuso. Pode partir um parafuso ou uma porca, pronto. Isto tem que ser um injetor novo, portanto. Agora, este aqui, como habitual, estava ali já com um princípio de fuga no injetor. Eu o tirei para fora e não pude deixar de reparar nestes aqui. Quem diz? Aqui o 2, portanto, este, o segundo que estás a ver aqui. O 2... Até está bem... Até está limpinho, exceto... Aqui nesta parte. Espera lá, esse é que está desfocado. E para ti é horrível estar assim desfocado. Melhorou um bocadinho, assim, esta perspectiva. Podes ver que aqui este bico injetor está, do lado esquerdo está limpo, e do lado direito está sujo. E agora, se formos ver até ali o nosso amigo da esquerda... Oi? Este, então, coitadinho. Isto causa um desgaste precoce no injetor. Depois, cada um novo, são 250€. Está bem? Isto pode ser prevenido da seguinte maneira. É mudar o filtro de combustível a tempo e horas. Eu estou aqui a tentar falar e focar... Pode dizer que este também está bastante entrepido. Olha aqui... Olha aqui uma boa foto. Portanto, isto pode ser provocado por filtro de combustível trocada... Tem pioras? Não. É um filtro de combustível bastante antigo, que era o caso deste carro. Ora, está aqui uma bela foto. Estar muito tempo no para-arranca. Haver consumo de óleo pelos segmentos, ou vedantes de válvulas, etc. Mudanças, isto é crucial, mudanças de óleo tardias, ou com óleos de baixa qualidade. Portanto, isto não tem nada que saber. Um 5W30, com a norma da PSA... deixa eu ver se eu sei de cabeça... PSA B712302, ou então um ACAC2, de preferência de 16 para a frente, por aí. 540, 040, não. Ainda por cima este tem filtro de partículas. Não. Não de todo, ok? Portanto, temos várias causas para isto acontecer. Trabalhar o ralentir muito tempo, para-arranca, por exemplo. Revisões de óleo e tardias. Filtro de combustível. Epa, combustível... Ah, combustível low cost, o que é que tens a dizer sobre isto? Não causa isto. Eu, nas minhas motas, nos meus carros, que são todos a gasolina, é low cost. Aqui no Montijo, onde moro, temos felizmente duas bombas low cost. 3, que eu aprivo, ok? Eu não tenho problemas de injeção, não tenho nada, portanto, não venho com aquela conversa que, ah, eu sempre abasteci e os meus estão assim na mesma. Pronto, existem outras causas que eu já enumerei que podem causar. Agora, epá, sobre os combustíveis, não acredito, a não ser que tenha uma infiltração de água e que a bomba não tenha descoberta tempo e horas, pronto. Aí, são casos que podem acontecer em qualquer marca transversal, seja low cost ou perricos. Portanto, meus amigos, o meu conselho, e resumindo aqui a conversa, por favor, façam revisões de óleo e até pioras, substituir o filtro de combustível, neste caso 1.6HDI, no máximo até 60 mil quilômetros, com um filtro de combustível de marca conceituada, está bem, porque já vi filtros que não duraram 30 mil quilômetros de filtros de baixa qualidade, portanto, podem comprar o X à vontade. Portanto, óleo, filtro de combustível, se quiserem, que é o que eu recomendo já em imenso tempo e é um dos meus vídeos mais vistos, o uso de um aditivo cada vez que trocam, então, de filtro de combustível. Ok? Esta é a minha preferência já há muitos anos e como eu sou um bocadinho coerente, portanto, continuo na minha, isto funciona, é bom, faço publicidade para a Lickie Molly, porque este produto merece. Há outros, há o Cetanadine, há o... Há! Há! Prefiro este, 8€ e tal, na autopartelogistic.com, funciona. E, como eu já tenho aí alguns vídeos, aproveito para encher o filtro novo, que é para depois facilitar o arranque do motor. Ufa! 8 minutos de vídeo. Espero que tenham gostado. Abraço.